O Rumbonesa, dá uma mensagem pro pessoal aqui agora, ó, manda um recado pra todo mundo aqui, ó, fala assim, ó, macaco é 17, que o macaco é 17? Ó, agora a gente vai descansar um pouco, ó, 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 peraí, ó, peraí, eu vou, tem que ligar o microfone. Que leva saudades de alguém que fica chorando de dor, por isso eu não posso lembrar quanto parti, meu grande amor. Ai, 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 ai Eu tenho que ir embora La re, re, si todo, la re, re, si todo La re, re, si todo, la sol mi Si, 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 la sol mi Sorfa, sorla, sorfa, rirredo La re, re, si todo, la re, si todo La re, re, si todo, la sol mi Si, 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 ci, ci, la sol mi Muito obrigado, viu? Muito obrigado, querido La re, si, 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 la, si todo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL